Começou a clarear, ela ainda tá aqui, tá em brasas de copão Tomou água colorida, fumou, vai basear, tinha uma amiga pra dançar Quer subir no paredão, Zohan, pede pro DJ Henrique que ele vai deixar Mas tu sobe no paredão, desce com a xereca 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 É tipo o Henrique que ele vai deixar É tipo o Henrique que ele vai deixar Tu sobe no paredão, desce com a xereca Hoje na zona norte, é o Zohan que pega Hoje no doze do Singá, é o Zohan que pega Hoje na Marconi, é o Zohan que pega Elas faram na frente, do paredão joga a xereca Elas faram na frente, do paredão joga a xereca Elas faram na frente, do paredão joga a xereca Elas faram na frente, do paredão joga a xereca Na zona norte, ela chupa Na zona norte, ela mete Atrás do paredão joga a xereca Atrás do paredão joga a xereca Ela faz um boquete Atrás do paredão joga a xereca Ela faz um boquete Atrás do paredão joga a xereca Ela faz um boquete Atrás do paredão joga a xereca Ela faz um boquete No toque da produção, antes de Rick e de São Mateus Vai da frente que o trem vem vindo Começou a clarear, ela ainda tá aqui Tá em brasas de copão Tomou água colorida, fumou, vai basear Tinha uma amiga pra dançar Quer subir no paredão Zohan, pede pro DJ Rick que ele vai deixar Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Red Bull Henrique que ele vai deixar Tu sobe no paredão Desce com a xereca Hoje na zona norte É o Zohan que pega Hoje no doze do cingá É o Zohan que pega Hoje na Marconi É o Zohan que pega Ela esparra na frente Tô paredão joga a xereca Ela esparra na frente Tô paredão joga a xereca Ela esparra na frente Tô paredão joga a xereca Ela esparra na frente Tô paredão joga a xereca Na zona norte, ela chupa Na zona norte, ela mete Atrás do paredão Ela faz um boquete Atrás do paredão, ela faz um boquete No toque da produção de Rick e de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?